Bom dia, bom dia, meus amores. Como vocês estão por aí? Espero que vocês estejam bem. E vamos aqui para a videoaula do nosso tapete marciana. Gente, olha que maravilhoso, inspirado ali numa azul. Mudei aqui a base e quero explicar aqui nesse vídeo tudo pra vocês, tá bom? Primeiro, todos os materiais aqui que eu utilizei foram o fio 6. Eu utilizei o marrom da Cadore, o bege da Capatex, o cru da Euro Roma, o multicolor verde é o gramado da Barroco e o multicolor aqui que eu fiz a base e as tulipas é o café da Barroco. Lembrando, até o multicolor que eu utilizo também, a numeração 6 e a agulha que eu utilizei foi a agulha 3,75. O meu tapete, prestem bem atenção, ele ficou medindo 75 de comprimento por 51 de largura, pesando 315 gramas. Muito econômico, rápido e gostoso de ser feito. Na videoaula eu já iniciei aqui com o cru, mas lembrando, essa é a base de florzinha com 7 florzinhas. O verde é igualzinho o verde que eu passo ali naquela videoaula da base de florzinha. Se vocês não conseguem achar, é só colocar na lupinha do YouTube base de florzinha Lorem, que já vai aparecer a minha videoaula. Mas na descrição vou estar deixando a videoaula pra vocês. Vamos aqui para o peso de cada material que eu utilizei aqui, gente. Isso mesmo. Minha base de florzinha com 7 florzinhas, mais o verde, eu gastei 23 gramas. Lembrando que você pode fazer aqui os aumentos pra ficar maior, qualquer quantidade, 7, 8, 9, 10, 11, 1.050, qualquer quantidade da base de florzinha. Não tem esse negócio de par ou ímpar, qualquer quantidade. Três carreiras no cru, 39 gramas. Três carreiras do bege, 50 gramas. Uma carreira, que é a carreira fechada no marrom, 23 gramas. Carreira do ponto V, 16 gramas. A minha tulipa, que é três pontos altos fechados juntos, separados por três correntinhas, 23 gramas. Uma, duas, três, quatro carreiras no bege, 104 gramas. E a minha carreira aqui, ó, de ponto baixo, ponto alto duplo e picô, 37 gramas. Vocês vão se apaixonar por essa videoaula bem simples. O bico, ele casou direitinho. Fiz a adaptação, expliquei pra vocês como fazer a adaptação para ele aqui, né? Mas, lógico, a minha tensão de ponto, gente, ela é média para larga. Eu utilizei a agulha 3,75, material fio 6, com espessura muito boa. Então, assim, minha tensão de ponto é média para larga. Se a sua tensão for mais apertada, você terá que aumentar aqui. Você pode aumentar a carreira que eu fiz com seis antes da fechada. Você pode fazer com sete também. Só irá adaptar o bico, mas esse bico é super simples e fácil de adaptar. Então, quero que vocês tenham uma ótima videoaula. E já peço pra vocês do início, não é inscrito. Se inscreva, deixa o seu joinha. Se puder, compartilha essa lindeza aqui. Porque, gente, ficou top, tá? Então, uma boa videoaula aí pra vocês. Ah, lembrando, as trocas de cores, gente, vocês fazem com as cores que vocês têm. Usem aí a imaginação de vocês. Usem aí as sobrinhas de vocês pra fazer aqui os detalhes dessa peça. Porque super compensa. Até de uma cor só também ele fica muito lindo. Então, uma boa aula. A minha base pronta aqui, minha base de florzinha. Vocês podem seguir a videoaula que está na descrição. Ou colocar aí no YouTube base de florzinha, Loren, que vai aparecer essa base lindíssima. Então, para o nosso tapete, eu vou fazer com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, eu já deixo aqui a pontinha pra iniciar a próxima carreira. Então, vocês vão ver o nó que eu vou fazer aqui. E já vou pegar o meu barbante cru, que é a cor que eu vou iniciar essa peça. Lembrando, vocês podem fazer com as cores que vocês tiverem ali. Aqui, ó. Fiz o meu nozinho, segurei as duas pontinhas por entre essas correntinhas que eu fiz, né? Nessa carreira com o verde, eu passo, ó, pra frente e pra trás. Por quê? Assim, eu vou conseguir trabalhar aqui dentro, facilitando o meu arremate. Ó, vou passar o meu fio, vou subir três correntinhas. Que vai ser como se fosse o meu ponto alto. Laçada na agulha, aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Dentro desse espaço, três pontos altos. Essa primeira carreira, ela será toda igual. Tanto parte reta, tanto parte oval. É três pontos altos separados por duas correntinhas. Os três pontos altos ficará dentro do espaço aí das duas correntinhas da carreira anterior, ó. Duas correntinhas, venho dentro do espaço aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas dentro do espaço, três pontos altos. Uma, duas, três. Duas correntinhas dentro do espaço, três pontos altos. Então, eu vou fazer assim, dessa mesma forma, por toda a minha carreira, tá bom? Todo o espaço aqui, ó, de duas correntinhas, eu irei fazer as três pontos altos separados por duas correntinhas. Até chegar aqui, a gente vai fechar junto essa carreira pra iniciar a segunda. Fizemos aqui, então, toda a minha carreira, três pontos altos separados por duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, dessa forma. Aqui, a gente iniciou com três correntinhas, que é como se fosse o ponto alto. Então, eu vou vir bem na cabeça do ponto, ó, na correntinha de cima. Faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou vir pro próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixo, baixíssimo, e vou subir três correntinhas. Laçada na agulha, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo espaço de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Aqui, como eu iniciei nessa parte, já inicio aqui na minha parte oval. Então, eu conto, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu inicio sempre aqui, ó, sempre após a minha parte reta, que eu sei aqui, é onde que tem os bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas na carreira do verde. Começou aqui, aonde eu tenho o início da carreira aqui no cru, é onde começam as minhas hélices, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, como a minha carreira já iniciei aqui, esse daqui é a minha última hérice. Então, eu faço duas correntinhas, laçada na agulha, dentro desse espaço de duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Duas correntinhas. Dentro do próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Duas correntinhas dentro do próximo espaço, três pontos altos. Uma, duas, e três. Duas correntinhas dentro do próximo espaço, três pontos altos. Uma, duas, três. Eu vou fazer aqui com vocês, pra vocês verem aonde que a gente vai iniciar aqui a nossa parte oval. Dentro do espaço, três pontos altos. Duas correntinhas dentro do espaço, três pontos altos. Duas correntinhas dentro do espaço, três pontos altos. Duas correntinhas dentro do próximo espaço, três pontos altos. Uma, duas, três. Duas correntinhas. Vocês viram aqui, então? Vou iniciar a minha parte oval nesse quadradinho. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Fiz as duas correntinhas. Laçada na agulha. Pulo o primeiro ponto alto. Venho no segundo e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E dentro do espaço de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Fiz aqui a nossa primeira hélice. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto. No terceiro, eu faço mais um ponto alto. Dentro do espaço, faço mais dois. Então, as minhas cinco hélices vão ser dessa forma. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. Venho no segundo e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E dentro do espaço de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, eu venho e faço um ponto alto. No terceiro, eu venho e faço um ponto alto. Dentro do espaço de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui, eu já fiz uma, duas, três, quatro. Falta mais um. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E dentro do espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Fizemos aqui, então, nossas cinco hélices. Uma, duas, três, quatro, cinco. Voltamos a fazer, ó, duas correntinhas. Dentro do espaço de duas correntinhas, faço os meus três pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do espaço, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Então, vou fazer dessa forma o corpinho do meu tapete, até chegar aqui. E volto com vocês, pra gente iniciar a nossa hélice da nossa segunda parte aqui, né? Da parte oval. Primeira parte oval, segunda parte oval. Vamos, então, aqui. E a gente iniciará a nossa hélice aqui. Então, ó, um já tem aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vai dar bem aqui mesmo. Fiz aqui os meus três pontos altos. Duas correntinhas. Laçada na agulha puro. Primeiro, venho pro segundo ponto alto. O terceiro, um ponto alto. E dentro do espaço de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E dentro do espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. Primeiro ponto alto, eu pulo. Venho no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Dentro do espaço, vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo. Sempre é bom, gente, virando a peça, tá bom, gente? Porque ela já vai ficando puxadinha aí para os lados. E fiz aqui os meus pontos altos. Duas correntinhas. Toda vez que eu fechar minha carreira, eu vou fechar dessa forma, ó. A gente iniciou com três correntinhas, como se fosse o ponto alto. Vem aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira, na cabecinha do ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Pulo para o próximo ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. E já subo aqui três correntinhas. Laçada na agulha, próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E dentro do espaço, dois pontos altos. Como sempre, começando aqui pela minha última hélice, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Deu certinho. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Dentro desse espaço de duas correntinhas, três pontos altos. Então, toda a minha parte reta, eu irei fazer aqui três pontos altos, separados por duas correntinhas. Então, vou, é, caminhando aqui, fazendo, até chegar no começo da nossa hélice, novamente. E vou mostrar pra vocês como a gente vai fazendo o aumento e explicar como será as seguintes carreiras. E até chegar antes dos nossos, nossos aumentos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, laçada na agulha, vem aqui. São quatro pontos altos na segunda carreira. Então, nossa terceira carreira será cinco. Porque sempre vou aumentar um em cada, é, espiral desse, em cada fatia desse, ó. Então, pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E dentro do espaço de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo, faço ponto alto. No terceiro, faço um ponto alto. No quarto, ponto alto. E dentro do espaço, vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Primeiro ponto alto, eu pulo, venho para o segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E dentro do espaço de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto No terceiro, um ponto alto No quarto, um ponto alto E dentro do espaço, dois pontos altos Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto Venho no segundo, faço um ponto alto No terceiro, um ponto alto No quarto, um ponto alto E dentro do espaço, dois pontos altos Fiz aqui, então, ó, meus cinco espirais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas de separação, laçada na agulha, ó, venho dentro do espaço de duas correntinhas e vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas dentro do espaço, três pontos altos. Eu vou seguir fazendo dessa forma até fechar a minha carreira, gente. São repetições, então, não precisa da gente ficar mostrando muito, né? As minhas héroces são sempre cinco, um, dois, três, quatro, cinco, de cada lado. Quando eu fecho a minha carreira, eu subo três correntinhas pra iniciar. E a parte reta será sempre três pontos altos separados por duas correntinhas. E aqui, gente, na nossa héroce, são cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Elas têm o aumento delas, ó. A gente iniciou com três na primeira carreira. Na segunda, já tem quatro. Na terceira, já tem cinco pontos altos. Eu pulo sempre o primeiro ponto alto e dentro das duas correntinhas, eu faço mais dois pontos altos, tá bom? Então, esse será o nosso aumento. Não se esqueçam. Eu vou fazer dessa forma por seis carreiras. Eu tô na terceira, então, eu preciso fazer mais três carreiras. Aqui, eu vou mostrar um pra vocês que está pronto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer as minhas seis carreiras e volto fazendo a carreira fechada pra gente fazer aqui, ó. A carreira fechada, o nosso ponto V, a nossa tulipa e o nosso bico de acabamento. Então, façam aí as carreiras restantes. Deu seis, parou pra gente continuar a videoaula aqui. Voltamos aqui, já fiz as nossas seis carreiras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis de bloquinhos. Fiz aqui o fechamento da minha carreira. E aqui, eu já vou pegar o meu barbante da cor que eu vou fazer a carreira fechada antes de fazer o meu ponto V. Lembrando, vocês que querem fazer ele um pouquinho maior, vocês podem tá aumentando aqui nessas... Em vez de seis carreiras, fazer com sete. Aí, terá que adaptar o bico. Vou passar os meus pontinhos aqui pra dentro e pra fora. E, vamos lá. Nesse primeiro, as três correntinhas que a gente subiu, eu vou subir três correntinhas. E fazer um ponto alto para cada ponto de base. Essa carreira é bem simples, tá bom? Só que, teremos aumento na minha parte oval. Mas, como ele é espiral, eu vou fazer um pouco diferente. Mas, eu vou explicar tudinho aqui pra vocês. Então, aqui nessa última hélice, ela entra dentro da minha parte reta, tá? E eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Aqui dentro das duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Onde eu tenho um bloquinho de três pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Eu vou fazer aqui até chegar na minha parte oval novamente e volto com vocês. Lembrando, será um ponto alto pra cada ponto de base. Minha parte reta, ó, duas correntinhas, dois pontos altos. Três pontos altos, três pontos altos, um ponto alto em cima de cada um. Aqui, então, na minha parte oval, ó lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco hélices. Os meus aumentos serão aqui em quatro lugares. Prestem bem atenção. Somente aonde eu tenho a minha parte das hélices, tá? Eu vou fazer aumento antes da hélice, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Perdão, falei quatro aumentos, mas serão cinco aumentos. Novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Os meus aumentos serão aonde eu tenho as duas correntinhas. Qual será esse aumento, ó? Laçada na agulha, eu tenho duas correntinhas. Em vez de fazer dois pontos altos, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro. Então, primeiro aumento feito. Vou fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto de base. O aumento, lembrando, não é feito na parte reta, tá? Somente aqui, antecedendo essas hélices. Ó, um ponto alto para cada ponto alto de base. Tenho aqui as duas correntinhas. Vou fazer três pontos altos. Então, aqui eu já fiz o meu segundo aumento. Novamente, mais uma hélice. Eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Cheguei aqui, então, no... Nas duas correntinhas. Vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Próxima hélice. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando aqui, então, no nosso quarto aumento. Tenho as duas correntinhas. Vou fazer três pontos altos. Lembrando que vocês terão que fazer aí cinco aumentos para cada parte oval, tá bom? Tenho aqui, novamente, mais uma hélice. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. E estamos chegando aqui no nosso último aumento. Tenho as duas correntinhas. Vou fazer três pontos altos. Novamente, uma hélice. Agora, eu vou seguir normalmente um ponto alto para cada ponto alto de base, tá bom? Então, aonde eu tenho os três pontos altos e duas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Tem duas correntinhas? Serão dois pontos altos. Tem três pontos altos? Serão três pontos altos, ó. Duas correntinhas. Vou fazer dois pontos altos. Que aqui já acabou os aumentos. Três pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Dessa forma. Então, não se esqueça. Os nossos aumentos serão, ó. Um, antes da hélice. Um, dois, três, quatro, cinco. Somente nesses cinco momentos, tá? Na última hélice aqui, no finalzinho dela, eu não faço aumento. Porque aqui eu já cheguei aqui, ó. Na minha parte reta. Porque só é a hélice, gente. Ele não é igual aquele tapete que as hélices vão fazendo assim, para cima, né? Vai abrindo assim. Aqui, no caso, ele vai abrindo para o lado. Ele vai entortando para o lado, tá bom? Então, façam aí essa carreira fechada. Vou terminar aqui. Volto com vocês fechando a carreira para iniciar o ponto V. Que também teremos diquinha aí. Porque assim, precisa de aumento nas partes oval. Lembrando, gente. Faz nessa parte oval. E faz do outro lado também da parte oval, tá bom? Aqui a gente iniciou, né? Não fez aumento, mas o aumento, ó. Aqui, dois, três, quatro e cinco, tá bom? Voltamos, então. Vamos fechar aqui a carreira. Fiz os meus três pontos altos com onde eu deveria fazer o aumento. Subi três correntinhas. Na correntinha de cima, vou já puxar o meu fio, fazer um ponto baixíssimo. E já vou cortar para iniciar aqui, então, com o nosso ponto V. O meu verde aqui, que é o verde gramado da Barroco, ele é multicolor. E sim, gente, ele é numeração seis. E, aliás, todos os barbantes que eu trabalhei aqui é numeração seis. Fiz aqui o meu nozinho. Vou segurar as duas pontinhas, porque eu vou trabalhar intercalando esses dois fios. Aqui, eu já, como eu tô na última hélice, eu já tô na minha parte reta do meu trabalho. Então, venho aqui aonde que a gente subiu as três correntinhas. Laçada na agulha, vou subir uma, passo meus dois fios para o outro lado. Duas, os dois fios para o outro lado. Três, passo o fio para o outro lado. Quatro, passo o fio para o outro lado. Cinco, fiz cinco correntinhas. Três será o meu ponto alto e duas será de separação. Laçada na agulha, venho aqui, ó, dentro do mesmo ponto que eu subi e vou fazer um ponto alto. Laçada na agulha, tô na minha parte reta, então, vou contar, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto, eu vou fazer novamente um ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Novamente, um, dois, três. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E assim, vou continuar a minha parte reta, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Um, dois, três. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Então, a minha parte reta será assim. Vou pular três pontos altos. No quarto, vou fazer o ponto V. Vou adiantar aqui e assim que a gente iniciar a nossa parte aqui, é, oval, eu volto com vocês. Vou iniciar aqui, então, a minha parte oval. Aqui, ó. Está, né? Minha parte oval. E eu vou iniciar ela aqui, ó. No meu segundo bloquinho. Na carreira de bloquinhos, eu olho bem aqui, ó. Eu vou vir reta aqui, ó, na minha parte do verde. E eu vou ver que aqui pra cá é a parte reta, daqui pra lá é a parte oval. Então, eu sempre conto aqui, ó, pra facilitar no meu segundo bloquinho. Cheguei no meu segundo bloquinho. A partir de agora, eu vou fazer os meus aumentos. Então, eu vou diminuir o espaço. Então, ó. Um, dois. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto V. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto V. Um, dois, três. No terceiro ponto alto, novamente. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Um, dois, três. No terceiro ponto alto, faço um ponto V. Um, dois, três. Terceiro ponto alto, faço um ponto V. Um, dois, três. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto V. Eu faço essa adaptação, por quê? Porque a minha tensão de ponto é de média pra larga. E eu sei que se eu continuar fazendo a mesma quantidade de espaço que eu faço na minha parte reta, a minha peça vai emborcar. Então, sim. Às vezes, seu ponto é mais apertado, você terá que dar mais espaço, até mesmo na parte reta. Ou se seu ponto for mais largo, você terá que diminuir os espaços, ou aumentar os espaços. Isso tudo vai depender aí da sua tensão de ponto, tá bom, gente? Porque, às vezes, fazem aqui a videoaula, não fica a mesma medida, mas isso é normal. Cada pessoa tem a sua tensão de ponto, trabalha com materiais de ordem diferente, ou até mesmo sendo tudo fio seis, tem a questão da espessura. A mesma marca, o mesmo mudando o lote ali, pode ter uma espessura um pouco mais grossa, pode ter uma espessura um pouco mais fina, tá bom? Então, isso é completamente normal. Estamos aqui ainda na minha parte oval, eu vou mostrar pra vocês aonde que a minha parte oval vai terminar aqui, tá bom? Vou vir aqui. Vou dar uma viradinha no meu tapete, vou mostrar pra vocês, acho que assim fica melhor pra visualização. Geralmente, eu conto a minha parte oval aqui, ó, com essa distinção aqui. Então, ó lá, viu que a caneta tá aqui assim, ó lá? Aqui é onde que eu comecei as minhas diminuições. E eu vou bem reto aqui, eu vou ver que as minhas diminuições também vão aqui. Então, eu vou fazer só mais um bloquinho separado por três correntinhas, ó lá, pra passar essa meta aqui, ó lá. Um, dois, três. Bem aqui, eu já começo a minha parte reta, né? Então, faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Pronto, parte oval feita as adaptações. Pulei dois pontos altos, no terceiro eu fiz o meu ponto V. Parte reta, eu pulo três, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto, faço um ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas e o ponto V. E o ponto alto. Um, dois, três. No quarto ponto alto, novamente. Lembrando que essa adaptação aqui, devido a minha tensão de ponta, tá bom? E várias vezes, né? Geralmente, todas as vezes que eu faço o meu ponto V, é dessa mesma forma, tá bom? Minha parte reta, pulo três pontos altos. Venho no quarto, faço o ponto V. Parte oval, eu pulo somente dois pontos altos. Parte reta, eu pulo três. Então, vou dar continuidade aqui no meu ponto V. Volto com vocês, fechando essa carreira. Lembrando, gente, parte oval é os dois lados, tá? Desse lado e do outro lado, façam aí também, tá bom? Chegando aqui, então, sobrou aqui, ó, três pontos altos. No quarto, já tá aqui. Então, vou vir aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha, vou fazer o meu ponto baixíssimo. E vou andar pra dentro do leque, ó. Vou passar meu fio aqui dentro, fazer um ponto baixíssimo. E vou puxar o meu fio dessa forma, assim. Finalizamos, então, o nosso ponto V. Estamos aqui, peguei o meu barbante da cor café, da barroco, tá bom? Esse marrom é lindíssimo também. Vou amarrar aqui, igual eu fiz pra amarrar, né, o meu fio. Nessa carreira da minha tulipa, ela será a mesma coisa, tanto parte reta, tanto parte oval. Fiz o meu nozinho, segurei as duas pontinhas. Vou vir dentro das correntinhas que tem aqui, que são duas. Eu vou passar os meus dois fiozinhos de arremate pra dentro. E vou passar eles agora pra fora. Isso me auxilia na hora do meu arremate, ó. Aqui, ficamos, então, com quatro pontinhas, devido que a gente subiu a carreira aqui dentro, viu? Que tampou. Então, vamos lá. Laçada na agulha aqui dentro, vou subir uma, duas, três correntinhas. Laçada, vou fazer dois meios pontos altos. Lembrando, pra iniciar minhas tulipas, eu faço dessa forma, ó. Puxo um, fecho um. Laçada na agulha, puxo um fio, fecho mais um. Fiquei com três pontos altos fechados juntos, juntando com as três correntinhas que subiu. Puxo mais um fio, fecho todo mundo. Uma, duas, três correntinhas. Laçada na agulha, vou vir dentro do próximo leque. E vou fazer, ó, três meios pontos altos. Vou fechar todos no mundo junto. Novamente, uma, duas, três. Esse ponto se chama três pontos altos fechados juntos. Vou vir dentro do meu leque, vou, ó, fazer um ponto alto, fecho só um. Laçada na agulha, fazer mais um ponto alto, fecho só um. Laçada na agulha, venho, faço mais um ponto alto, fecho mais um. A gente ficou aqui, ó, um, dois, três, com quatro correntinhas. Puxo mais um fiozinho, fecho todo mundo. Uma, duas, três correntinhas de separação. Próximo espaço aqui do meu ponto V, vou fazer novamente três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas dentro do meu espaço aqui do meu ponto V, vou fazer três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas de separação. Então, dessa forma, será aqui a minha tulipinha, tá bom? É três pontos altos fechados juntos dentro aqui dos meus pontos Vs. Tanto parte reta, tanto parte oval, vou fazer dessa mesma distribuição. Então, a gente volta pra fechar aqui a nossa carreira. Fizando aqui, então, as nossas tulipas, ó lá, fiz a minha última tulipinha. Fiz as três correntinhas, eu vou vir aqui, ó, tem as três correntinhas e os dois pontos altos fechados juntos. Vou vir aqui, ó, onde eu fechei eles juntos, faço um baixíssimo. E venho dentro do espaço das três correntinhas e faço mais um ponto baixíssimo. Aqui eu já puxo o meu fio para cortar, pra gente iniciar aqui, então, a nossa carreira fechada, pra gente poder fazer, então, o nosso bico de acabamento. Peguei aqui, então, o meu fio da cor bege. Nossa, tá bem parecido, ó. E vou fazer aqui o meu nozinho, igual eu sempre faço quando eu entro com uma carreira de outra cor, ó. Fechei direitinho, juntei as duas pontinhas e, ó, eu tenho aqui, ó, as três correntinhas, não tem? Então, vou pegar aqui essa primeira correntinha e vou passar os meus dois fiozinhos, que é de arremate pra dentro, pra frente da minha peça. Vou vir aqui, ó, na outra correntinha, vou passar os meus dois fiozinhos para trás. Isso daqui auxilia e muito na hora de fazer os arremates, tá bom? E vou trabalhar sempre dentro aqui, ó, das três correntinhas. Então, ó, laçada na agulha, já estou na minha parte reta, vou subir três correntinhas e vou fazer mais três pontos altos. Uma, duas, três. Laçada na agulha, venho dentro do próximo espaço, vou fazer os quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Aqui, como eu fiz três correntinhas pra subir, ela considera um ponto alto. Então, mais três pontos altos, quatro pontos altos. Laçada na agulha, sempre na minha parte reta, então, eu vou fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos dentro das três correntinhas. Eu vou adiantar aqui, e assim que eu chegar na minha parte oval, eu já volto com vocês pra mostrar como que eu vou fazer na minha parte oval. Lembrando que a parte oval é dos dois lados, tá bom, gente? Então, o que fizer de um lado, tem que fazer do outro lado também. Então, vou prosseguir aqui e já volto. Aqui, pra gente iniciar a minha parte oval, o que que acontece? A gente tem as diminuições aqui do ponto V, né? Parte reta, pulei três, no quarto fiz o ponto V. Parte oval, eu pulei dois pontos altos pra fazer aqui o ponto V no terceiro. Então, eu já sei que aqui já é a minha parte oval. Olha o tanto que fica mais fácil. Então, aqui, iniciando a minha parte oval, eu já vou iniciar com cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. No próximo espaço, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. No meu próximo espaço, eu vou fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, vou fazer quatro. Um, dois, opa! Três e quatro. Ó, fica sentadinho. No próximo, eu já vou fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, eu vou fazer quatro. Isso mesmo, a minha parte oval, eu vou revezar. Dentro de um espaço, eu vou fazer cinco pontos altos. No próximo, eu já vou fazer com quatro. No próximo, com cinco. E no próximo, com quatro. Lembrando que a parte reta é somente com quatro, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui. Já mostrei, já expliquei pra vocês. A minha parte oval, ó. Ela segue bem aqui assim. Olha lá. Vai dar certinho. Aonde eu tenho, ó, separação de duas correntinhas aqui. Então, será até aqui a minha parte oval fazendo revezamento de quatro pontos altos. E no próximo, cinco. No próximo, quatro. No próximo, cinco. Lembrando que a parte reta, ela é todinha com quatro pontos altos. Então, vou fazer e voltar aqui até onde a gente faz a nossa fechada de carreira. Fizemos aqui, então, toda a nossa carreira fechada. Eu vou vir aqui, ó. Na hora que a gente subiu as três correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar a carreira. Como eu não vou fazer troca de cor, vou continuar com essa cor aqui. Então, com a minha carreira fechada, a gente vai iniciar o nosso bico. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas que vai servir como meu ponto alto. E uma, duas, três correntinhas que será de espaço. Laçada na agulha. Aonde eu subir as três correntinhas, eu já vou fazer aqui um ponto alto. Ó, vou contar. Um, dois. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas. Terceiro ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas. Três correntinhas. Uma, duas. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Então, o meu motivo do meu bico será essa forma. Um ponto V e dois. Duas cordinhas aqui, dois espaços com três correntinhas. Ó, laçada na agulha, vou pular. Um, dois. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto V. Que é um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto alto dentro do mesmo espaço. Novamente, um, dois. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas. Três correntinhas. Uma, duas. No terceiro ponto baixo, um ponto baixo. Uma, duas. Três correntinhas. Uma, duas. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. Laçada na agulha, vou contar um, dois. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto, fazendo aqui o meu ponto V. Um, dois. Na terceira ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, terceiro ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, terceiro ponto alto, um ponto baixo. Novamente, o meu ponto V. Um, dois. No terceiro ponto alto, faço um ponto alto, três correntinhas, e o meu ponto alto. Um, dois. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Um, dois. Terceiro ponto alto, um ponto baixo Laçada na agulha, venho no terceiro ponto alto e faço o meu ponto V Que é o ponto alto, três correntinhas E aqui a gente já errou, então a gente volta pra cá novamente Aqui é da seguinte forma, é um ponto V e duas correntinhas Ó, um ponto V e duas correntinhas Um ponto V e duas correntinhas Aqui eu já ia fazer um, viu? Então, é errado, gente, é dois Um, dois, três Um, dois, no terceiro ponto alto, um ponto baixo Então, ó, é um ponto V e duas correntinhas Laçada na agulha, agora sim Um, dois, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto Três correntinhas e um ponto alto Vou aqui, um, dois, no terceiro ponto alto, faço um ponto baixo Vou vir aqui, uma, duas, três correntinhas Um, dois, no terceiro ponto alto, um ponto baixo Uma, duas, três correntinhas Uma, duas, no terceiro ponto alto, um ponto baixo Dessa forma aqui E nessa peça, nesse tapete em questão Eu vou fazer duas adaptações para o meu bico dar certo Eu já vou fazer aqui, que tá quase no meio aqui da minha parte oval Que será da seguinte forma Somente por duas vezes, tá? Ó, laçada na agulha Pulo o primeiro, venho no segundo Em vez de pular dois, eu vou pular só um Vou fazer o ponto alto Três correntinhas No mesmo ponto alto, vou fazer um ponto alto Vou pular um, venho no segundo e faço o ponto baixo Uma, duas, três correntinhas Sigo normalmente Um, dois, no terceiro ponto alto, ponto baixo Uma, duas, três correntinhas Uma, duas, no terceiro ponto alto, um ponto baixo Novamente desse lado, vou fazer mais essa adaptação Pulo um, venho no próximo, vou fazer um ponto alto Três correntinhas E aqui dentro, um ponto alto E vou pular somente um Venho no segundo e faço o ponto baixo Um, dois, três correntinhas Uma, duas, no terceiro ponto baixo Três correntinhas Uma, duas, no terceiro, um ponto baixo Agora eu sigo normalmente Só fiz essa adaptação Fiz de um lado, vou fazer do outro lado também, tá bom? Então, ó Laçada na agulha Um, dois, no terceiro Faço o meu ponto V Que é o ponto alto Três correntinhas E o ponto alto Vou seguir normalmente agora Um, dois, no terceiro ponto alto Faço um ponto baixo Uma, duas, três correntinhas Uma, duas, terceiro ponto alto, ponto baixo Uma, duas, três correntinhas Uma, duas, no terceiro ponto alto, um ponto baixo Então, dessa forma Eu fiz a adaptação pra caber nessa peça Mas Vocês podem aí, né? Se vocês forem fazer a peça maior Menor O bico, ele é totalmente ajustável Mas ele tem que ser Um ponto V E duas cordinhas Um ponto V E duas cordinhas Pra bater certinho aqui na sua peça Então, vou dar continuidade aqui E já volto fazendo aqui A nossa segunda carreira do bico Fazendo as adaptações Que eu passei pra vocês nessa peça A gente deu certinho Ó Vou vir aqui Um, dois No terceiro Correntinha Eu faço um ponto baixíssimo Aqui dentro Eu vou trabalhar dentro do meu ponto V Vou fazer um ponto baixo E vou subir duas correntinhas Que será como se fosse O meu primeiro ponto alto Laçada na agulha Aqui dentro Eu vou fazer mais oito pontos altos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Contando, então Com as que subimos aqui O ponto baixo E as duas correntinhas A gente vai ficar com nove Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Vou vir na minha próxima argolinha Vou fazer um ponto baixo Três correntinhas Vou vir na próxima argolinha Um ponto baixo Laçada na agulha Dentro do meu ponto V Eu vou fazer novamente Nove pontos altos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Próximo espaço Espaço das correntinhas Vou fazer um ponto baixo Três correntinhas Na próxima Espaço de correntinha Ponto baixo Laçada na agulha Dentro do nosso ponto V Novamente Vou vir aqui E vou fazer nove pontos altos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dentro do espaço das três correntinhas Ponto baixo Três correntinhas No próximo espaço de correntinha Ponto baixo Laçada na agulha Dentro do ponto V Vou fazer novamente Os meus nove pontos altos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dentro das correntinhas Ponto baixo Uma Duas Três correntinhas No próximo espaço de correntinha Ponto baixo E novamente Dentro do meu ponto V Vou fazer os meus nove pontos altos Então essa carreira aqui Será dessa forma Nove pontos altos Dentro do ponto V Dentro do próximo espaço de correntinha Ponto baixo Três correntinhas No próximo espaço de correntinha Ponto baixo E dentro do ponto V Nove pontos altos Faça aí a sua carreira Que eu já volto Pra gente poder fazer Fechar essa carreira E fazer a seguinte Voltando aqui, né? Pra gente fechar essa carreira Fiz aqui, ó A minha correntinha Vou vir aqui, ó Fiz o ponto baixo Duas correntinhas Na correntinha de cima Vou fazer um ponto baixíssimo Vou subir uma Duas Três Quatro correntinhas Três correntinhas Como ponto alto Uma correntinha Como separação Laçada na agulha No próximo ponto alto Eu vou fazer um ponto alto Uma correntinha No próximo ponto alto Eu vou fazer um ponto alto Uma correntinha No próximo ponto alto Eu vou fazer um ponto alto Uma correntinha No próximo ponto alto Um ponto alto uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto e uma correntinha, e no último ponto alto, um ponto alto. Então, aqui ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos separados por uma correntinha, porque aqui as que subimos vamos contar como um ponto alto. Tenho aqui a minha correntinha de espaço, três correntinhas, vou fazer um ponto baixo, laçada na agulha e já venho para o meu próximo morrinho de nove pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, separado por uma correntinha, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto alto. É ponto alto, gente, não é ponto baixo, não, desculpa. Então, será uma correntinha e um ponto baixo. Ponto alto. Um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Perdão, tá, gente? No último ponto alto, um ponto alto. Vou vir dentro do espaço das três correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Laçada na agulha, novamente, eu tenho os nove pontos altos aqui, né? Então, para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto e vou fazer uma correntinha de separação. Correntinha, ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Então, essa carreira será toda dessa forma. Ó, o último ponto alto, somente ponto alto. Vou vir aonde eu tenho aqui as três correntinhas e faço o meu ponto baixo. Então, vou fazer dessa forma, ó, por toda a minha carreira. É ponto alto, uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha. Façam aí a de vocês, que eu vou voltar aqui pra fazer aqui e voltar pra gente fechar a carreira e fazer a nossa última carreira desse bico, que fica maravilhoso. Voltando aqui pra gente fechar essa carreira, ó, fiz o meu ponto baixo. Vou vir aqui, ó. Tenho as três correntinhas, né? Deixo essa correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo. Aqui nessa correntinha, eu entro pra dentro do espaço, faço mais um ponto baixíssimo, puxo e corto o meu fio. Aqui eu vou pegar outra cor pra gente poder fazer o acabamento. Com o meu fio aqui, vou pegar... Aqui eu vou utilizar o marrom da Cadore. Vou amarrar. Meu fio igual eu amarro, ó, os dois nozinhos, puxo pros lados. Aqui no meu arremate, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou passar pra dentro. Lembrando que é no pontinho de fora e pra trás. Então, vamos lá. Pra iniciar minha carreira, eu vou aqui dentro, onde que a gente fez uma correntinha. Então, vou fazer uma correntinha, que é como se fosse o meu ponto baixo. E uma, duas, três correntinhas. E venho aqui nessa primeira correntinha e faço um ponto baixo. Saiu o meu primeiro picô. Dentro do próximo espaço de uma correntinha, vou fazer o ponto baixo. Três correntinhas. E dentro do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Que assim eu faço o meu picô. Próximo espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Dentro do ponto baixo, faço mais um ponto baixo. Próximo espaço. Ponto baixo. Fiz aqui três picôzinhos com três correntinhas. Esse meu picô, que será o picô do meio, ele vai ser com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo no ponto baixo. Próximo espaço. Ponto baixo. Picô de três correntinhas. Próximo espaço. Ponto baixo. Picô de três correntinhas. Picô de três correntinhas. Próximo espaço. Ponto baixo. E picô de três correntinhas. E no nosso último espaço, somente um ponto baixo. Olha ali. Ficando assim, dessa forma. Três picô de três correntinhas. Picô do meio com cinco. E mais três picô com três correntinhas. Aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um ponto alto duplo pegado por trás. Então, ó. Vou passar o meu fio duas vezes. Vou vir nesse ponto baixo aqui. E vou pegar por trás, ó. E fazer um ponto alto, ó. Passo por um. E fecho. Passo por mais um e fecho. E passo por mais um e fecho. Ponto alto duplo pegado por trás. Vou trabalhar novamente, mamurrinho, ó. Primeira correntinha. Vou fazer aqui, então, um ponto baixo. Um picô de três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo. Um picô de três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo. Um picô de três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo. Um picô de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próximo espaço, ponto baixo, um picô de três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, um picô de três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, um picô de três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo. Então, novamente, ficamos, ó, da mesma forma. Três espaços com picô de três, o do meio com picô de cinco e mais três espaços com picô de três. Novamente, vou trabalhar aqui dentro, ó, nesse ponto baixo. Então, ó, vou laçar a minha agulha duas vezes, porque é o ponto alto duplo. Pegado por trás, fica lá, eu vou passar de dentro pra fora e puxo pra dentro, para dentro. Então, vem aqui, ó, faço um ponto alto, faço o ponto alto e fecho. Então, é dois pontos altos aqui, né? Ponto alto duplo, perdão. E, novamente, vou fazer a mesma coisa. No primeiro espaço de uma correntinha, ponto baixo e picô. Próximo espaço de correntinha, ponto baixo e picô. Próximo espaço de correntinha, ponto baixo e picô de três correntinhas. No próximo espaço, no do meio aqui, vou fazer o ponto baixo, um picô de cinco correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, picô com três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, picô com três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, picô com três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo. Novamente, olha lá, ó. Ficando aí da mesma forma. Olha que lindo esse bico de acabamento, gente. Fica top demais. Então, vou laçar o meu fio duas vezes, porque é o ponto alto duplo. Vou pegar bem desse ponto baixo. Que ponto baixo é esse? É o ponto baixo que tem entre um ponto V e outro. Olha lá, ó. Aqui a gente tem três. Eu pego no do meio. Então, venho por trás, fecho, puxo um fio, fecho dois. Puxo um fio, fecho dois. Puxo um fio, fecho dois. E assim a gente fez o nosso ponto alto duplo pegado por trás. Agora, eu vou dar sequência aqui na minha peça. E vocês façam aí de vocês dessa mesma forma. Eu volto pra gente poder fechar essa carreira. Finalizando, então, essa nossa carreira lá. Fiz o meu ponto alto duplo. Vou vir aqui, ó. Aonde que eu fiz aquela primeira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou cortar o meu fio. E passar para... No mesmo espacinho, ó. Passar pra trás. Pra poder arrematar. E finalizamos a nossa videoaula. Feita com muito amor, com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom, meus amores? Então, um beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau.